Fala aí galera, beleza? Bem no canal NITILGAMES, eu tô aqui começando mais um vídeo, nesse vídeo parte 2 da nossa série survival, mano, então sobra que bora, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber ter vídeo novo, então sobra que bora pro vídeo Beleza galera, hoje eu vou estar procurando uma caverna pra achar minérios, mano, tipo ferro, mano, isso mesmo, então sobra, mano, eu vou começar por aqui, velho, eu não sei, mas vou começar por aqui, mano, achar uma caverna, caverna mesmo, mano, eu consegui uns carvões e fiz umas tochas, mano, então vai ajudar, mano, então sobra, velho, beleza? Sobra, beleza? Bora aqui, beleza, mano, sobra que bora, vamos por aqui, beleza? Aí, mano, sobra, velho, mano, aqui só tem areia, velho, que isso, mano, mas beleza, bora caçar aqui, mano, beleza, só não posso alonjar muito, mano, senão eu perdo minha casa, velho, isso, mano, aí senão é F no chat mesmo Beleza, mano, bora pra cá, é, mano, por aqui não vai ter, mano, é, mano, só tem mais umas abrogas ali, mano, mais grama e árvore, mais feliz, mano Pera aí, 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 eu passei por aqui e eu não vi, mano, isso é racanagem Caverna, mano, só bora, bora com uma carnezinha aqui, só bora aqui, bora, mano, calma, tem que tomar cuidado com esqueleto, velho Beleza Deixa eu ficar agachado, mano Ah, mano, é fundo, mano, eu não vou me riscar e te deixar lá, mano, chega lá embaixo, não, mano Viu, mano, eu só acho ravina, mano, só acho ravina, mano Ravina, é impossível de eu descer lá, mano, aí é mais complicado de eu me ferrar lá, mano, é sacanagem, mano Mano, eu não acho a caverna simples É, aqui não é caverna não, mano Ah, mano, abriu inventário, velho, oxi Tô vendo que aqui não é caverna? Só um lugarzinho mesmo Mas beleza, só bora, mano, tenta achar uma caverna normal por acaso, mano É, mano, tem mais outra aqui É, mano, só... Não sai no nada, mano, só vem no outro lado, velho Mas sacanagem, mano, eu não acho que é caverna, velho Beleza Só bora, mano, só bora, mano, vamos tentar pular pro outro lado ali, mano Então só bora, velho Beleza, mano, eu acho que... deixa eu ver Olha lá minha casa Eu acho que eu vou por aqui, mano, beleza Bora por aqui, mano, vou tentar achar em outro lugar aqui, mano Beleza, bora nadando aqui, mano Só não pode aparecer um zumbi afogado Beleza, mano, só bora que bora Beleza, mano, só bora É, mano, vou por aqui, ó, caça pra cá, mano É, mano, se tem uma ilha pra cá, eu não tenho Ah, eu sei lá, mano, eu acho que eu não tenho, não, mano Mas, velho, eu quero achar caverna, pelo menos achar ferro, mano Mano, eu tô precisando de ferro, eu não consigo achar, velho É de sacanagem, mano, velho Ah, velho, que isso, cara Mas, beleza, só bora, mano, só bora que bora Hum, mano, tá complicado, velho Calma, boa por aqui Será que eu acho a caverna, mano? É, mano, é complicado, passa nesses lugares, mano Beleza, bora achar caverna, mano Tô precisando muito de achar caverna, aqui tem lobo É, lobo é fácil, mano, mas Beleza, aqui eu saí na vila, mano É, não deu nada aqui, mano Beleza, só bora, mano, bora por aqui, mano Bora ver se nós achar uma caverna, mano Que eu tô precisando muito de uma caverna Achar ferro, mano Preciso de ferramentas de ferro, mano Beleza, só bora É, mano, bora caçar aqui, mano Beleza, mano Bora caçar, velho, uma Não, mano, não tem não, parece Um lugar que não tem caverna, mano Ah, deixa eu ver aqui, mano Não sei não se é uma caverna, mano Uma morada manjada aqui, mano Beleza, eu acho que ali é uma caverna Uma cavernazinha Se for de... Ah, mano, aqui é ruim de minerar se tiver... Algum minério, né Tipo ferro ou carrão mesmo Aqui é o la... Não, sério que eu achei lava, mano É, mano, tô procurando caverna e achei lava Ah, mano Ali, mano, só bora, velho É, mano, tá sacanagem, não achei nada Mano É tão difícil como uma pessoa tá procurando uma caverna achar, velho Não Sacanagem, velho Que isso É, mano, aqui eu achei, mas não sei se vai ter minério, não Deixa eu ver, não custa olhar, né Então só bora, mano Beleza, quebra aqui Só bora, mano Será que tem minério do ferro, mano Eu acho Beleza, só bora Calma, mano Beleza Ó, carvão achei, né Carvão, beleza Só bora, vamos pegar aqui esses carvão, mano Beleza Só bora, mano Calma Beleza Ah, mano, pelo menos tem muito carvão, mano Aí eu posso minerar em uma ravina, mano Mas pra isso Eu vou conseguir pelo menos uma armadurazinha, mano Beleza, consegui viver aqui muito carvão Bora voltar se eu precisar, mano Quer saber, mano, eu vou pegar umas pedras aqui, ó Que se eu precisar fazer uma ferramenta de pedra a mais Eu já faço, mano Então só bora, velho Beleza, mano Eu acho que lá ainda tem na minha casa Beleza Só bora, mano Que isso, mano Quebra aqui mesmo Quebra, mano Beleza Só bora, mano Dá um pulo aqui Beleza, coloca aqui Então só bora, mano Beleza Bora, mano Beleza Só bora Beleza Agora só voltar lá pra casa, né, mano Ainda bem que eu lembro o caminho, mano Porque se eu não lembrar aí tô ferrado, mano Tá, beleza É de boa, mano Beleza, logo à frente é a vila e depois minha casa, mano Muito top, mano Beleza Beleza, mano Deixa eu matar essa vaquinha, mano Ah, finalmente deram pro couro, mano Tô impossível pra couro, mano Beleza Dois cavalos, mano Aí sim que eu digo que é um cavalo, não tá nenhum cavalo Beleza, mano Mas não vou pegar nenhuma plantação Ah, não, 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 não acredito Vendei do ambulante Mano, se eu botei no aldeão pra pegar as riamas Mas o aero gole vai me atacar E eu quero paz contra esses aero gole Então beleza Só bora, mano, beleza Ah, mano Já tô enquecendo, mano Que isso, mano Mas beleza Só bora Estamos chegando aqui já Bora, 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 mano Beleza, mano Só bora que bora Finalmente cheguei aqui, mano Abra a porta E agora eu fecho Deixa eu guardar Guarda essas coisas Deixa eu guardar aqui Pedra aqui Aí esses blocos de terra Sobora, mano Beleza Beleza, mano Só bora que bora Deixa eu comer aqui a carninha, mano Beleza, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Então Até a próxima Falou Tchau